Oi pessoal, hoje eu vou fazer um leathering com a palavra metanoia. Você sabe o que significa metanoia? Primeiro eu fiz um rascunho e depois eu usei o giz líquido no cavalete. Primeiro eu fiz um rascunho. 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 Se inscreva-se no canal, não esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima. Tchau.